Fala, guys! Tranquilo que é, guys? Era com mais um vídeo e tamo com o Omni Heroes, né? Omni Tricks e... eu juntei uns tiros aqui pra Dali, né? O dia acabou de resetar, são 10 horas agora da noite, reseta 9. A gente tem, deixa eu ver aqui que... o tempo que a gente tem de servidor, né? Tô no servidor 8, tá? É aquela conta padrão, eu só tô querendo ver, acho que é aqui em benefícios, ó. Estamos no dia 20, cara. Vamos pro dia 20, né? Estamos no dia 20. Já já é um mês de conta. Vou mostrar como tá, eu tô completamente free to play, não gastei ainda, né? Ó aqui, cadê? Primeira recarga, aí ó. Essa aqui é a prova, né? Quando o cara caixar, o cara instantaneamente vai ganhar essa muganga, né? Prêmio de primeira recarga. Aí tá aqui, ó, minha conta, eu deixei uns tirinhos pra dar e vou mostrar um pouco dela também. Mas primeiro eu vou dar os tiros. São 43 tiros de relíquia e depois os tiros sumonando, né? Vamos lá. E também tem do oráculo, que é o tiro mais hypado do jogo, né? Vamos lá aqui primeiro. Grátis. Coloquei. E agora começa. Ah, agora vai, pô. Eu quero relíquia lendária, né, mano? Relíquia vermelha. Não a dourada, vermelha. Mais um. Deixar sempre a animação vindo. Eu não sei se tem animação diferente. Por relíquia lendária, tá ligado? Ok, mais um. É difícil isso aqui, mano. Normalmente só vem fragmento, ou então relíquia repetida, que você já tem. Ó, meu Excalibur aí. Ela é épica, né? Não é lendária, ela é épica. Ótima relíquia pra time mono... Mono etéreos, tá ligado? Aí fica muito roubado nesse tipo de time. Mais uma. Não tinha, né? Bom, não tinha. Muito bom. Porque no futuro você vai ter que ter vários times, né? Por enquanto ainda não. Já tá exigindo dois, né? Naquela arena nova. Mas por enquanto não, né? Vamos lá, vamos lá. Ó. BAU! Ok, flopei. É bom flopear aqui pra no tiro, nos heróis eu estourar, tá ligado? Flopei também, né? E agora começa. Já já a gente pega os heróis. Maldado. Ó, eu quero relíquias assim, as vermelhas, tá ligado? As vermelhas que são as bravas. Ainda tem mais um? Tem, cara. Tem mais um de cinco ainda. Vamos lá. Ó. Hum, ó. Três. Bem que podia vir ele mesmo, né? Tá, vou pegar aqui, ó. Prêmio aqui. Eita, próximo prêmio vai ser 30 fragmentos de uma relíquia. Nossa. Então já já a gente chega lá, hein, velho. Já já a gente chega lá, velho. Já já a gente chega lá. Resgatar isso aqui. Vou em... Em bolsa aqui. A gente tem que ir itens, ó. Esse... Cara, aqui pra mim é o seguinte. O que mais faria sentido é eu upar essa parada aqui, tá ligado? Pegar pra upar isso aí. Pra mim, o que mais faria sentido, né? Vamos lá então agora em relíquias. E eu vou avançar esse livro. Tá com 60 fragmentos dele. Muito bom. Deu uma fortificada massa dele, né? Vai melhorar meu time, isso. Porque meu time é todo místico, né? Então, muito bom. Peguei essa escala e burra aqui, né? E agora... Não é isso não que eu quero. E... Cadê a outra? Aqui, ó. Eu vou upar. Ah, eu não dei pra upar. Então, beleza. Por enquanto, só isso, né? Vou avançar isso aqui, tá ligado? Avançar não custa nada. Só gasto fragmentos. É bom avançar porque libera algumas missões, tá ligado? O que tem. Deixa eu ver se tem mais outra pra avançar. Tem essas mugangas aqui, ó. Não tem que ver do nada. Depois eu avanço. Depois eu avanço. Beleza. Aí na forja. Cara, essa forja mística. Eu não sei como funciona direito, tá ligado? Eu nunca sumonei. É meio que é pay to win esse evento, tá ligado? Dá pra pegar esses tiros, mas é 980 diamantes. Eu não acho que vale. Não acho que vale. Eu nem meto bala aqui, tá ligado? Só faça as missões. E é isso. Só faça as missões aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Essa missão aqui, inclusive, é de pay to win. Missão de sumonar na forja mística. Coisa que um free to play não tem acesso, né? Essa aqui a gente já fez tudo. E esse presente, eu quero completar. Aí o jogo vai dar 10 tiros de relíquia. 500 diamantes. Isso não é ruim, não, né? Não é ruim. Eu vou lá. Vamos lá. Eu vou voltar aqui. Pegar as missões. E a gente vai sumonar os heróis. Já já a gente cata aqui mais 2 mil diamantes. Isso é muito bom, cara. Vamos lá. Salão de heróis. Vou fazer as invocações grátis. Clopei. Cadê aqui? Aqui não teve. Essa aqui tem. Tá. Vamos começar sumonando da lixeira, né? Esse banner aqui que quase nunca vi. Sinceramente. Banner dos food. Tá. Agora a gente começa o papo reto. 30 tiros aqui. Eu nunca mais tirei um lendário, velho. É assim. Sumonar um lendário. Que fosse útil pra mim. Então vamos lá. Não vem lendário. Mas pode ser que venha assim que... Ok. Clopei. Beleza. Mais um de 10. Eu só quero um lendário bom, velho. Pra dar um upgrade no time. Que eu já tenha, né? Pra... Eu sabia que ele iria fazer o time perfeito. Padrão demais, cara. Sempre vem esse cara. Foda. Tá. Mais um. Vou meter mais uma de 10. Pou. Lendário vem. Flopamos. Quando é lendário, vem os raios vermelhos, tá ligado? Aqui flop. Tá. E aí? Agora a gente vai pro oráculo, né? Agora, mano. Se eu flopei em todos. Nesse eu tenho que estourar. Pera aí. Nesse eu tenho que estourar. Tem que ser aqui, cara. Eu vou meter bala aqui. Porque aqui tem chance de vir. Aqui, ó. Como é que eu boto pra ver, ó. Vou clicar. Ó. A gente pode catar. Olha quem eu quero. Eu quero o Talos. Eu quero. O Talos e eu quero o Duraham. Só esses dois. Só esses dois eu quero, tá ligado? Talos e Duraham. Qualquer outro eu não vou achar ruim, tá ligado? Mas eu só quero esses dois. Então bora. Deixa desce. Flopamos, cara. É. Não foi. Um flop pesado. Mas foi um flop, né? Na real foi. Foi sim. Cara, que flop nervoso, hein, mano? Papo reto. Não era pra ser assim a minha vida. Aí. Então tá, né? Flop pesado. Deixa eu avançar aqui. Como que a gente tá agora? Os meus heróis tão assim. Tô com essa personagem aqui, nessa forma. Inclusive, eu vou acender ela aqui, ó. Toma. Eu consegui deixar ela com oito estrelas, né? Digamos assim. Uma melhoradinha. Nessa forma. Ó o poder dela aí. Tô com o Duraham. As runas aí, ó. Vou mostrar onde eu farmo essas runas, né? Aqui. Essa pegada, ó. Geral, parecido o poder e a habilidade geral, né? Eu tô farmando as runas. Nas provas celestiais, né? Eu nunca... Essa aqui eu não dou muita moral. Na verdade, dou sim, ó. Tô não, dá 17. Eu só farmo. Acho que eu consigo ter chance de, aqui, ó. Na varredura, catar os dourados, ó. Tá vendo? E aqui vem do demônio. Eu tenho... Eu acho que... Eu me beneficio muito da verde e do demônio. Aí eu fico dando varredura aqui pra farmar, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo, inclusive, passar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vai ser difícil, né? Não acho que... Talvez não dê. Vamos lá. Eu vou darle pra cima. Vamos pra cima aqui, ó. Vou esquipar. É, quase. Quase. Ainda não dá. Mas quase foi. Aí aqui eu fico dando varredura, ó. Varredura. Varredura. Aí a gente vai farmando aqui, ó. Varredura. Varredura. Nessa... Ó, viu? É assim que a gente vai farmando. Varredura. Agora, eu tenho que... Eu só faço varredura. Dá pra acumular até 20, no meu caso. Eu só faço varredura. Quando eu tenho garantia de que eu vou pegar um... Pelo menos, ó. Tem a chance de vir os negócios aqui. É único. Você vai ver, ó. Tem as douradas. Você começa a vir com a X-TV único de cada herói. Aí tem a cabecinha do herói, tá ligado? Que ela vai ter os efeitos a mais. Deixa eu ver se eu consigo. Tô com azar, velho. Vamos lá. Dá o douradinho. Dá o douradinho, cara. O que é isso? Flopei. É isso aí, rapaziada. Aí, tranquilo. Vamos lá. Desgatar. Tudo no padrão. Agora eu vou aqui em heróis. Mesmo flopando, eu consegui coisa pra upar. Tá 40. Tá 40. Deixa eu ver isso aqui. Alterar. Não, não tem. Eu quero... Eu quero... Fazer, inclusive, um combo de 4 certinho. Mas é difícil, tá ligado? Deixa eu ver se aqui tem. Não tem. Não tem. Cada cabeça, cada forma tem um efeito diferente, ó. Esse aqui, se eu boto a 4 dele, eu vou ganhar aqui, ó. Em estruturamento, 20% máximo de HP. E também, velocidade de restaura, 45%. Esse aqui já é outro, ó. Esse aumenta o dano crítico, tá ligado? Depois aumenta o ataque de heróis demônios. É outra pegada, tá ligado? Outra pegada. Cada um tem um efeito diferente, ó. Aqui, ó. Esses são os únicos. Heróis exclusivos. Tá vendo? Se eu equipar nesses heróis exclusivos, eu ganho benefícios. Então, vamos lá. Vou dar uma upada aqui. Vou botar pra 40. Esse aqui já está 40. Esse tá bem baixo. Eu vou tentar dar uma mudança aqui nos equipamentos desses. Não tem. Nada demais. Tá. Vou só upar o 30. Depois, pronto. É isso. Aí, aqui, tá bom. Fortifiquei meu time um pouquinho nessa sumonada. Nada demais, né, cara? Minha força melhorou muito, né? Muita gente falou. Tu tá fraco, cai. Tu não vai pra nenhum canto assim. Agora eu devo... Agora, pô, não é possível. Agora eu devo estar forte pra 20 dias de conta free to play, né, mano? Vamos lá. É isso, rapaziada. Tamo junto, ó. Passei até aqui, ó. Tava preso. Passei. Ok. Oh, ganhei 10 tiros. Calma, 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 calma. A gente vai finalizar com chave de ouro. Calma. A gente vai finalizar com chave de ouro. Eu acho que vai catar um lendário, tá? É a cara desse jogo me dar um lendário agora. Rapidão. Aí, ó. Vamos indo. Parou aqui, eu vou sumonar. A gente vai finalizar com chave de ouro, eu prometo. Vai ter que ser um lendário. Não tem como eu flopar tantas vezes. Conceptivamente, é impossível você ser tão zicado assim. Não dá? É impossível? Olha lá. Agora engatou, ó. Engatou, tá. Vamos lá. Santuário de Évora. Eu liberei mais um espaço. Vou equipar aqui agora esse guerreiro. Depois equipa outro, olha lá. Vamos lá. Sumonar. Pou. Lendário. Garantido. 100%. Flopeu. 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 Então é isso, rapaziada. Mais um flop. É nóis. Valeu. Flopeu.